Música Lhe disse reunião com o seu ministro e a quarta ané de libera ou de autoriza a assinatura do Acordo TOLU com a República Socialista do Vietnã, Centro Comércio Internacional das Nações Unidas no Ministério da Comunicação e Informática da República indonesia. O Acordo da Ruluc entre o Governo da República Democrática Timor-Oeste na República Socialista do Vietnã, o objetivo é ter a isenção visto pelo titular do Passaporte Diplomático. O Acordo reflete a relação IDNB-Meting no Amigável entre a Nação Rua e o desejo mútua, o que simplifica o processo de entrada pelo cidadão de IDNB e o Passaporte Diplomático da Nação Rua. O Acordo da Ruluc entre o Governo da República Democrática Timor-Oeste no Centro Comércio Internacional das Nações Unidas. O objetivo é ter a assinatura do acordo com a CDI que permite formalizar a instalação do Timor-Oeste. O Acordo foi com a ITC, Agência e da Nações Unidas Nian, o Estatuto de Haneçã Timor-Oeste foi com a Nações Unidas, com a Agência da Entidade Sira e a Nação Nian, que é a Convenção Internacional Sira-NB, ratificada na Rua-Ruluc, o Parlamento Nacional. O Acordo foi com o Ministério do Transporte e da Comunicação no Ministério da Comunicação e da Informática da República indonesia. O objetivo é ter a abelar a coordenação na cooperação bilateral e a área de comunicação na informática. Entre partes do outro, o que fornece o enquadramento Ida para desenvolvimento da cooperação e a área de comunicação na informática. Além de ter a reunião do Conselho-Ministro, o projeto que apresenta o Ministro de Justiça, a manhã de Sabe-Nuides, deliberando o que foi a Rai Ida e a Zona Caicoli. Atualo Instalações Fom by Divisio Escola Portuguesa de Lê ADRT-SIMENES-BEMIDES-SIMENES-NZMEN.